O safadinha, vai, eita Bota pra tora aí essa banda, bota aí seu parede Não bota o rabo, porque a Zé da vela é original Aqui nas misturas é tudo, então tá até subindo Eita, vai, cheguei no bailão e vejo essa safada Tá chapada de cachaça, bando, paredão Ela fica descontrolada, olha lá, paredão Ela joga rabo, olha, eu cheguei no bailão Vejo essa safada, tá chapada de cachaça Bando, paredão, paredão Ela fica descontrolada, olha lá, paredão Ela joga rabo, eu vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada, senta gostosa, vai Sabe olhar pra mim, eu sei o que é essa banda Porque eu gosto de descer Sei que eu peço no chãozinho, com uma linda Daviãozinho, que cê sabe pra quê É pra gostosa Eita, vai, cheguei no bailão Eita, vai, cheguei no bailão Só mais um, só mais um Eita, vai, cheguei no bailão Eita, vai, cheguei no bailão Mas sim, sensação é sucesso Eita, vai, cheguei no bailão E vejo essa safada, tá chapada de cachaça Quando eu ligo o paredão, ela fica maluquinha, maluquinha, fica louca No paredão, ela joga na raba Cheguei no bailão, e vejo essa safada Tá chapada de cachaça Quando o DJ dá volume lá, ó E bota no palo, no paredão, ela joga na raba Eu vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra cara dessa safada Eita, vai, cheguei no bailão 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 Eita, vai, cheguei no bailão